Sim, meu amigo empreendedor, temos uma nova obrigatoriedade imposta pelo governo federal, onde o prazo para adequação se encerra agora, no dia 1º de maio de 2024. Alguns sites especializados anunciaram que haverá multa para quem não se cadastrar, mas sobre isso falaremos mais adiante. Esse procedimento é obrigatório para todos os tipos de empresas de todo o país, independentemente do ramo de atuação. Repito, obrigatório para todos os tipos de empresas, seja você sócio de uma microempresa ME, EPP, limitada e até mesmo MEI, o microempreendedor individual também está obrigado a realizar este procedimento que veremos. Mas não se preocupe, vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esta nova regra, inclusive com o passo a passo para você se adequar. Só peço que deixe um like de apoio a este vídeo para que este conteúdo possa chegar a mais empreendedores e que todos possam se adequar sem serem multados. Mas vamos lá, que nova obrigatoriedade é essa? Trata-se da DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é um sistema do governo federal na alçada do Ministério do Trabalho e Emprego. Vou colar aqui a informação que está no site do Ministério do Trabalho, onde explica a função do sistema. O principal objetivo do DET é proporcionar maior transparência e eficiência no relacionamento entre a inspeção do trabalho e os empregadores, utilizando serviços digitais para realizar a comunicação eletrônica com os auditores fiscais do trabalho no curso de procedimentos de fiscalização, onde toda a comunicação com a inspeção do trabalho é feita através da plataforma, como atos administrativos, procedimentos fiscais, intimações, notificações, decisões proferidas administrativamente e avisos em geral. Aí você vai me dizer, Everton, eu não sou empregador, não tenho funcionários contratados, eu trabalho sozinho. Mesmo assim, você terá que cadastrar informações de contato no sistema do DET. Vou pecar pelo excesso aqui, todas as empresas são obrigadas a se cadastrarem. Este é o cronograma do sistema que foi publicado no Diário Oficial da União, onde as empresas dos grupos 1 e 2 do E-Social já estão obrigadas a terem o cadastro no DET desde 1º de março. Já os empregadores dos grupos 3 e 4 estão obrigados a se cadastrarem até a data limite de 1º de maio. Nesses grupos entram a maior parte das empresas, optantes pelo Simples Nacional, MEIs, além de empregadores pessoas físicas, produtores rurais, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Então, se você é MEI, micro ou pequena empresa, produtor rural ou até mesmo empregado CLT, mas que contrata algum empregado doméstico com carteira assinada, você precisa se cadastrar até 1º de maio de 2024 no DET. No começo do vídeo, mencionei sobre multa. Alguns sites especializados haviam anunciado que haveria multa para aqueles que não se cadastrassem dentro do prazo. Mas o Ministério do Trabalho trouxe um comunicado informando que não haverá multa para quem não realizar o cadastro. Porém, poderá sim haver multa quando o empregador for notificado pelo sistema DET e não responder dentro do prazo. O Portal Contábeis estima que essa multa poderá ser entre R$ 208 e R$ 2.080. Então, fica a dica para você se cadastrar o quanto antes para não correr nenhum risco de ser multado. Cadastro no DET. O cadastro no DET é simples. Vamos ver cada etapa em detalhes. O primeiro passo é acessar esse link que está na tela e que deixo também na descrição do vídeo. Veja que há uma única forma de acesso, sendo com sua conta Gov.br. Sua conta precisa ter nível de confiabilidade, prata ou ouro. Clique em Entrar, insira seu CPF e senha da conta Gov.br. Ao logar, chegamos nesta tela inicial do DET. Está vendo essa mensagem de erro? Isso aconteceu comigo quando acessei o sistema pela primeira vez e pode estar acontecendo com você também. Primeiro tive que mudar de navegador, depois tive que atualizar a página algumas vezes até sair do erro. O navegador que funcionou para mim foi o Google Chrome. Quando der certo, vai aparecer seus dados de nome, CPF e endereço, que aqui foram ocultados. Você precisa adicionar uma palavra-chave neste campo. Não é uma senha, trata-se apenas de uma palavra que você cria para te ajudar a identificar a veracidade dos comunicados que chegarão do Ministério do Trabalho. Antes de clicar em Salvar, você deve clicar em Mais Adicionar e assim inserir seu nome, e-mail e telefone. Inseridos os dados, clique em Adicionar e depois em Salvar. Vai aparecer esta mensagem de confirmação em verde. Mas ainda não terminamos. O que inserimos aqui foram os dados de contato da sua pessoa física. Agora vamos incluir essas informações na sua pessoa jurídica. Para isso, você deve clicar em Trocar perfil. Se você é MEI ou sócio proprietário da empresa, deixe marcado o perfil Responsável Legal do CNPJ. Insira o número do CNPJ da sua empresa. O sistema pode ficar com a mensagem carregando na tela por um tempo. Geralmente, clicar em Atualizar Página já resolve. Aqui você fará o mesmo procedimento que fizemos antes. Adicionar uma palavra-chave, nome, e-mail e telefone. Adicionado e salvo todos os dados, vai aparecer novamente a mensagem de confirmação em verde. E assim já estará concluído o seu cadastro no DET. Aqui no ícone das três barras horizontais, você já poderá acessar sua caixa postal e também verificar alguma possível notificação da inspeção do trabalho. Mas nenhum outro procedimento se faz necessário agora. Somente o cadastro que demonstrei. Veja que desde o ano passado, uma série de mudanças têm ocorrido no MEI. A categoria do microempreendedor individual, que era muito simples antes, hoje já demanda muito mais atenção. De 2023 pra cá, surgiu o novo emissor nacional para notas fiscais, obrigação do EFD-REINF, remoção do nome fantasia, exclusão do simples nacional para milhares de CNPJs, e agora, essa nova obrigatoriedade do DET que vimos. Apesar de não ser obrigatório ao MEI, cada vez mais se torna importantíssimo que a sua empresa tenha um serviço de contabilidade. O contador se mantém atento a toda novidade que surge, e assim consegue te auxiliar de forma efetiva pra não deixar a sua empresa sofrer com multas, exclusões ou sanções piores por parte do governo. Fica a dica, considere contratar uma contabilidade. Isso te trará tranquilidade pra você focar no que você faz de melhor no seu negócio. E hoje, o MEI pode ter uma contabilidade para a sua empresa pagando cerca de R$3 por dia com a Razonet Contabilidade Digital. Clique no link que está no card acima e na descrição do vídeo e fale agora mesmo com a equipe da Razonet. E quanto a certificado digital, será que você precisa ter? Descubra tudo sobre certificado digital e ainda como conseguir, com baixo custo, no vídeo ao lado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL